Quantas cirurgias eu posso fazer ao mesmo tempo? Essa é uma dúvida muito comum que aparece aqui no consultório. Como a gente faz muita mommy makeover, as pacientes vêm aqui querendo fazer tudo e resolver a vida toda delas de uma vez. Mas isso tem muitos fatores a se considerar. Não é somente o tipo de cirurgia, mas também consideramos a complexidade do caso, quantas vezes a paciente já operou, o peso que ela se encontra. Com o inflamado o corpo dela está, a gente tem uma balança específica que vai mostrar muitos dados para a gente aqui e o geral de saúde dessa paciente. Quando nós levamos todas essas informações em consideração, nós definimos se a paciente vai fazer uma cirurgia, duas cirurgias ou até três cirurgias ao mesmo tempo. A grande maioria das pacientes que vêm aqui no consultório conseguem fazer duas cirurgias ao mesmo tempo, como por exemplo, operar a mama e o abdômen. E aí muitas vezes a gente deixa para fazer uma lipa nas costas, uma enxertia no bumbum, num segundo momento, alguns meses depois. Mas é claro, isso depende de caso para caso. A melhor coisa mesmo é você marcar a consulta para a gente saber sobre o seu caso especificamente. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que irá fazer uma cirurgia.